Música Eu acho que é muito importante porque aí as pessoas veem o trabalho da CEPED e o trabalho das reabilitações porque muita gente não vê, não sabe da importância, mas é muito importante Então assim, nós temos várias possibilidades nessa semana de inclusão o nosso maior objetivo é o respeito, é a igualdade de direitos e a gente pede que quanto mais pessoas possam se unir a essa causa a luta se torna mais branda e quanto mais pessoas a gente possa ter, melhor vai ser para uma sociedade melhor Muito obrigada a todos e a gente agradece ao prefeito Felipe Augusto por ter criado a Secretaria da Pessoa com Deficiência do Idoso por permitir, assim como a Primeira Dama, que sempre destaca a possibilidade de que as pessoas com deficiência merecem ser incluídas Somos lembrados como pessoas e não apenas como uma deficiência e na moda é muito importante a inclusão da pessoa com deficiência porque nós entendemos ou fazemos as pessoas entenderem que a pessoa com deficiência ela também tem o direito de lutar para que a moda seja um direito dela ao escolher o que e como vencer Então, é como dizer, a inclusão da pessoa com deficiência na moda mais uma vitória para o mundo da inclusão Prefeitura de São Sebastião, juntos é possível!